Hora do WhatsApp 9911 1443 Olá Nico, boa tarde, sou o Raquel Grazum Tudo bem? Tudo bem, Raquel é o nome da minha irmã Estou coladinha no seu programa que a cada dia é maravilhoso Cada dia melhora É, porque ele olha você de casa e não vê as caretas que ele faz pra mim Quando eu sou elogiado aqui Porque ele acha que a pessoa quando elogia Tá elogiando só eu, apresentador Tá elogiando a TV Leste, rapaz O time da TV Leste é o time de jornalismo E aqui não tem divisão não, o Balan Geral e o MG Record É tudo um time só É, ué, alogear Deus abençoe você sempre E toda a sua família E você nota mil Manda um abraço pra mim e pro meu esposo Célio Silva Um beijo pro Célio, um beijo pra você Não dá questão mesmo? Não falou Bahia Cidade não? Raquel Grazon Sobrenome bonito, né? Já pensou? Você chama Lamonier Grazon Você chama Lamonier Alves Aí não dá Lamonier Próxima! Oi Nico, boa tarde Que careta é essa que eu tô fazendo? É isso Eu quero essas fotos Vou montar um banner No meu Instagram Oi Nico, boa tarde Que o Senhor proteja sempre você Eu tenho que dizer amém Que os anjos Andem sempre ao meu redor No meu derredor Com todos vocês também da audiência, né? Livrando a gente do mal olhado Das contendas Como que fala? Das tramóias É, tem gente que junta com outro Mancomunado pra fazer tramóia contra a gente Sabia Lamonier? É só Deus protegendo a gente Toda vez que a pessoa fala Deus te proteja Você fala amém Amém, olha lá Deus proteja a mim Olha lá Seus colegas de trabalho Viu aí? A audiência Sabe que aqui não é um sozinho E familiares Eu digo amém de novo Quero mandar um abraço Pra minha esposa Ana Luzia A Ana Luzia Sou de Nova Módica Mas resido em GV Abraço É o Jefferson Alves De Nova Módica Resido em GV Mas ama a Ana Luisa A esposa dele Onde ela tá Ele fica louco Próxima Boa tarde Niko e equipe Time bom esse aí hein Timasso rapaz Né Corinthians O time do balanço Só goleada Deus abençoe a todos vocês Tá bom? Tá bom amém São Elias do bairro São Pedro GV É bairro lá do Gabigol Gabigol é embaixador do bairro São Pedro É Olha o tanto de buzina que ele solta Que fala o nome dele Quando eu falo Eu só noto a mil Eu tenho que ficar Até o final Pra ele soltar uma buzininha Quando eu falo Deus abençoe a todos vocês Sou Elias do São Pedro Ele Aí eu faço assim Bairro São Pedro Bairro do Gabigol Aí já Olha lá Ele apertando Ele vai apertando Tem como? Não Se eu falar Não sei o que Não sei o que Niko Parabéns Você anota Isso é nota Miu Ele não solta Eu vou Miu Aí o Jarão A buzina do homem Ele foi E tira rapidinho Eu conheço essa tramóia O embaixador do bairro São Pedro Filho do Nilson Nilson Você tá me devendo churrasco Eu cobre ao vivasco Não brinca não? Hã? Sério? Tá mandando um abraço Pra todos vocês O Jarão lembrou aqui Próxima Boa tarde, Niko O seu programa é nota O seu programa é nota Miu Ah Tem que chorar mesmo Você é muito abençoado Graças a Deus Graças a Deus A minha mãe orou por mim demais, menino Quando eu tava dentro do vento dela Graças a Deus Graças a Deus Sou Marinha de Lourdes E Antônio dos Santos Do bairro Veracruz Bairro Veracruz Vamos mandar um balanço pro Veracruz Olha, Lamonier Corre lá pra mim Lamonier O câmera aqui Olha lá Balança, Veracruz É Ele tá rindo É Obrigado Daqui a pouco tem mais mensagem No 9911-1443